Agora vem aí, vem aí, ela que é fenômeno, da música gospel, com vocês, Damaris! Seja bem-vinda, Damaris! Domingo Legal O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a de falar Ele é mesmo o escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vou se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar em vez de Jesus brilhando em você Quem sabe do que o pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar Ele é mesmo o escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor E que se Deus quer agir E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar a prova e não te ajudou Quando vê você na peça eu vou se arrepender Vai entrar entre a plateia e você no palco Vai olhar em vez de Jesus brilhando em você Quem sabe do que o pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Sabor de mel Damaris, olá Damaris, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda, ó, estão pedindo mais Olha, a Damaris já vai cantar, com certeza ela vai cantar mais pra gente Porque vocês gostaram, não gostaram? Essa música é sabor de mel é do seu mais recente trabalho, é isso? Diamante, não? Não, é o CD titulado Apocalipse Que é o meu quinto CD, na verdade E agora tem um CD novo Que tem cinco meses que saiu, que é o CD Diamante, né? Diamante E o CD Apocalipse, que contém a canção sabor de mel, é antes do CD Diamante Olha, Damaris, é um prazer recebê-la aqui no programa E hoje nós temos uma surpresa pra você Você gosta de surpresa? Eu gosto de surpresa Só de estar aqui já é uma grande surpresa, né? Estou muito feliz demais Feliz demais Agradeço a Deus por essa rica oportunidade De poder estar aqui no teu programa Que tem tido uma audiência muito grande E todo o povo de Deus, povo evangélico Tá na sintonia, nos assistindo agora Que bom, que bom E muito bom, muito bom mesmo Poder estar aqui Levando a boa palavra Que a palavra de Deus é os corações De vidas, né? Que estão precisando realmente Que o mundo precisa de paz O mundo precisa de Deus E nós estamos aqui pra isso Pra levar a palavra do Senhor E mostrar o poder do Deus que nós servimos Que a música transforma E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores Então quando a gente adora e louva Deus recebe E as coisas boas vão acontecendo Vidas são mudadas e transformadas Muito bem E eu garanto pra você que a surpresa é agradável É porque você vai gostar Você vai gostar E ela vai cantar mais pra gente daqui a pouquinho também A surpresa que eu tenho pra você Como você vende muito Seu CD é um sucesso Você é um sucesso Nós temos pra você Cadê os presentes? Traz aqui, Bruna Olha lá 160 mil cópias É de platina esse, né? Do CD Diamante Esse de 240 mil cópias Pra você O CD Diamante Que é o mais recente trabalho seu Esse aqui é triplo de platina Esse aqui é duplo Olha só 160 mil cópias 240 mil cópias Nossa Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta acabou Sem palavras, né? Pra expressar, pra descrever Realmente É um feito muito grande de Deus na minha vida E eu retribuo tudo isso Glória, honra, louvor ao meu Deus Que é ele que tem feito tudo isso E tirou do nada mesmo, né? Da roça De Moarama? De Moarama Cidade pequena Paranaense Fiquei anos morando na roça Uma dificuldade muito grande E não tinha meios de sair de lá Não tinha condições nenhuma Mas eu acreditava nas promessas de Deus E como eu disse no programa da Eliana Passa um filme, né? Na nossa cabeça Do antes e um depois E isso aqui é um presente muito grande Hoje a noite você ganha um presente maior que esse ainda, não é verdade? Hoje você recebe um prêmio É, eu vou voltar no Rio de Janeiro Daqui a pouco à noite Vou receber um título lá Vou ser nomeada Recebendo um título de embaixadora da paz pela ONU Que coisa É, muito importante E só coisas boas, né? Minha vitória hoje tem sabor de mel, como eu cantei É verdade E pra celebrar esse momento E agora é só a vitória Tá vendo? Pra celebrar essas coisas boas na sua vida Vamos cantar, não? Vamos cantar Mas posso fazer um agradecimento? Pode, pode Um minutinho? Pode É, Sony Music Minha gravadora Lancei o CD Diamante Estamos proporcionando esses prêmios aqui Mandar beijo pra minha família Meu pai, pastor Antônio Minha mãe Rosa Minha família toda A minha banda Tá lá no Rio de Janeiro agora A Miria Minha beca Tá fazendo aniversário hoje Enfim, agradecer a todo o povo De Deus O povo evangélico Vocês que compram meus CDs Obrigada a todos os fãs Obrigada de coração Obrigada mesmo Agora vamos cantar então, né? Vamos lá Mais uma com o Damares Do Domingo Legal Solta aí Amplifica Ivan Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu germido dói na alma E traz da pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus Se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz Pro universo ouvir Eis que um novo vencedor Está chegando aí E vai impactar o mundo Com a sua história Ele surgiu Ele surgiu Valor e marco Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma E traz à pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sovem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz No universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Nasceu na terra de gigante Antes desafio Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Vitória Damares, no Domingo Legal, ao vivo, domingo de manhã Damares, obrigado pela sua presença Eu que agradeço, Celso, obrigado Mais sucesso pra você, tá bom? Um abraço pro meu esposo também, Aldori Tá aqui atrás, esqueci de falar dele Cadê? Aquele meu maridão Aê Traz das câmeras ali Olha lá, pronto, maridão, muito bem Obrigado pela sua presença Um abraço a todo o Paraná, todo o Brasil Continua levando essa mensagem bonita, tá bom? Obrigada Damares, obrigado Tudo de bom, Deus abençoe a todos, obrigado Fenômeno da música gospel Vai lá com o maridão, isso Vai lá com o maridão Ó, maridão, agora receba a esposa lá, maridão Hoje é dia dos namorados, né?